Bom dia, nós estamos aqui hoje, aqui em Curitiba, numa representação da nossa bancada na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Líderes, vice-líderes, já estão aqui conosco nesse momento o deputado Vadir Damus. O deputado Vadir Damus também é advogado do presidente Lula e vai, dentro de alguns minutos, se deslocar lá para, junto com o presidente, deputado Freitas, deputado Estado de Tocantins, deputado Enio Verri, aqui do Paraná, já está conosco também o deputado Décio Lima, que é aqui de Santa Catarina, o senador Lidberg Farias, nosso líder no Senado Federal, a presidenta Gleice Hoffmann, que também, dentro de alguns minutos, estará aqui conosco. Nós estamos aqui representando as nossas bancadas para reafirmar, mais uma vez, a nossa absoluta certeza da inocência do presidente Lula, para reafirmarmos aqui o nosso total compromisso com a luta pela sua liberdade. A liberdade do presidente Lula, que, na opinião da bancada do Partido dos Trabalhadores, da Câmara e do Senado, encontra-se aqui nessa superintendência, na condição de preso político, é uma prioridade da atuação dos nossos parlamentares. mais, este depoimento, que ocorrerá no dia de hoje, representa mais uma violência contra o Estado Democrático de Direito. Em primeiro lugar, trata-se de uma investigação a respeito de supostas das melhorias que teriam sido feitas em um sítio no interior de Atibaia, no Estado de São Paulo. Não há qualquer depoimento, não há nenhum fato, não há nenhum elemento que crie qualquer vínculo entre uma investigação sobre irregularidades da Petrobras, que é objeto da investigação da Lava Jato, e a denúncia sobre o sítio. Esta investigação, caso ela existisse, ela teria que ocorrer no interior de São Paulo, na comarca onde fica esse sítio. Não há nenhum depoimento, não há nenhum documento, não há nenhuma pessoa que faça qualquer relação entre o sítio e a Petrobras. Somente o juiz Sérgio Moro e esta equipe da Lava Jato totalmente fora de qualquer previsão legal. Isto afronta o princípio do juiz natural. Jamais esse processo poderia estar aqui. Em segundo lugar, o juiz Sérgio Moro encontra-se hoje numa situação de absoluta ilegalidade. Não existe, na legislação brasileira, a figura do juiz de férias que faz política. O juiz não faz política. Isso está na Constituição Federal, isso está na lei orgânica da magistratura, isso está no Código de Ética. Esta figura, juiz em férias, fazendo política, nunca existiu, porque ela é ilegal. E ela ocorre fundamentalmente por conta de três situações. A primeira delas, o juiz Sérgio Moro acha que não precisa cumprir a lei. O juiz Sérgio Moro acha que tem o apoio dos grandes meios de comunicação e de uma parcela da sociedade, ele não precisa cumprir a lei. Foi assim na condição coercitiva do presidente Lula, foi assim quando ele autorizou a interceptação telefônica da presidenta Dilma, foi assim quando ele se negou a cumprir uma decisão de um tribunal para colocar o presidente Lula em liberdade. Em segundo lugar, há uma previsão no Estatuto do Servidor Público que nenhum servidor possa pedir auxileração ou aposentadoria enquanto ele tiver pendências administrativas ou funcionais. O juiz Sérgio Moro, ele tem uma série de denúncias sendo investigadas pelo Conselho Nacional de Justiça, sem decisão do Conselho Nacional de Justiça. Ele não pode se exonerar enquanto não houver uma decisão. Ele tem pendências administrativas. Terceira questão, ele entra de férias para garantir que os processos fiquem com a juíza substituta. Ele deveria se afastar. Na medida que ele se afastasse, teria um concurso, um processo de inserção interna entre todos os magistrados, dentro da área do TRF4, para que fosse designado um novo magistrado, uma nova magistrada, para responder por esses processos. Mas não. Ele cria uma gambiarra jurídica. Ele entra em férias para fazer política e deixa no lugar dele a sua substituta e, desta maneira, ele garante o controle sobre a tramitação dos processos. Mais um crime. Mais uma ilegalidade. Portanto, o presidente Lula, hoje, irá prestar um depoimento sobre um sítio que não é seu, que tem dono. Vocês acompanharam aqui os depoimentos da semana passada, onde os donos do sítio assumem que são donos do sítio. Nenhum depoimento, nem mesmo do Marcelo Odebrecht, do Emílio Odebrecht, qualquer um desses depoimentos faz referência a qualquer pedido do presidente Lula. Nenhum depoimento faz qualquer referência à relação com a Petrobras, ou contrato com a Petrobras. E, portanto, o presidente Lula é inocente. O presidente Lula, hoje, prestará mais um depoimento na condição de preso político no país, perseguido por um setor do Poder Judiciário, que desenvolveu uma campanha odiosa, que tinha como objetivo tirar do povo brasileiro o direito de eleger Lula presidente. Portanto, nós estamos aqui para reafirmar a nossa solidariedade, o nosso apoio ao presidente Lula e o nosso compromisso de permanecermos dentro e fora do Brasil, mobilizados pela campanha Lula Livre. Nós vamos retomá-la com muita força, dentro e fora do país, e queremos agradecer a todos aqueles que têm permanecido nessa vigília e que são fundamentais, porque aqui representam o povo brasileiro. Eu estive com o presidente Lula semana passada, e ele foi extremamente generoso quando se dirigiu aos companheiros e companheiras que têm estado aqui diariamente nessa vigília. Cada pessoa que está aqui representa o povo brasileiro. Milhares de pessoas passaram por aqui. Mas cada grupo que a cada dia está aqui na vigília está representando um pouquinho da diversidade que é o nosso país. Então, companheiros e companheiras, nós somos extremamente gratos a todos vocês. e queremos chamar as pessoas que estão em Curitiba para que possam acompanhar conosco aqui de manhã na vigília, à tarde, lá na Justiça Federal, o depoimento do presidente Lula, acompanharem pelas redes sociais, fazermos um grande dia de solidariedade e apoio à liberdade do presidente Lula em defesa da democracia e de denúncia contra o avanço do Estado policial, do Estado fascista deste país. Por isso, muito obrigado, companheiros e companheiras. Passo a palavra agora para o nosso líder no Senado, senador Lidbergo Farris. Deputado, por gentileza, desculpa, posso fazer uma pergunta? Fale. Você falou da juíza substituta do Lula, do Sérgio Moro. Não existe, então, nenhuma expectativa de que com essa nova juíza o processo mude, ou a interpretação mude. Vai ser o primeiro interrogatório diante dessa juíza. Vocês têm alguma expectativa? Essa questão que eu levanto é uma questão preliminar. Não se escolhe juiz. E o que nós estamos dizendo é que o princípio do juiz natural não pode ser violado. Portanto, o Sérgio Moro, na medida em que aceitou o convite para ser ministro, ele não pode mais permanecer como juiz. Isso é ilegal, isso é criminoso. E ele faz isso para garantir que o processo continue sob sua alçada. Ou seja, ela é a substituta dele. O chefe dela é ele. Ele está de férias, mas vocês sabem que o Sérgio Moro, mesmo de férias, ele atua na Lava Jato. Lembram o dia do habeas corpus. Porque ele estava de férias e, mesmo assim, ele se manifestou. O que ele diz naquela oportunidade? Que o juiz, mesmo em férias, continua sendo o juiz. No entanto, o juiz Sérgio Moro está em férias. Mas ele continua sendo o juiz desse processo que o Lula prestará no convimento hoje. Olha, pessoal, primeiro, falar da indignação da gente que está vivendo isso aqui no país. O Lula, nós vamos estar sempre juntos com o Lula. Se o Lula tivesse disputado a eleição, ele teria sido eleito presidente da República. Eu fui representar o PT num fórum de partidos progressistas da Espanha na semana passada. Ninguém acredita. Esse processo está desmoralizado. As pessoas perguntam, mas é verdade que o juiz que condenou o Lula, que acabou impedindo o Lula de disputar a eleição, virou o ministro do Bolsonaro? Ninguém acredita. Isso não é sério, isso não é sério. Sinceramente, não é sério. Tirou o Lula do jogo da eleição. A gente sabe por quê. E assume esse ministério. O deputado Paulo Pimenta foi muito feliz. É um escândalo. O juiz Sérgio Moro está formando sua equipe no Ministério da Justiça. Está andando com o Bolsonaro para cima e para baixo. E não tirou férias. Continua recebendo salário. Mas não tirou. Por quê? Porque não queria que o processo fosse redistribuído. Fica com a juíza substituta. E estão tentando apressar tudo até dezembro. Que é a hora que ele vai ser exonerado. Isso não é sério, pessoal. Nós estamos falando de um governo. Sérgio Moro já faz parte de um governo. Tem um lado. É o lado do Bolsonaro. E ele, enquanto ministro, já designado por Bolsonaro, ele quer influenciar no outro processo contra o presidente Lula. É isso que está acontecendo. O nome disso é totalitarismo. O que está no governo pode prender. Não há mais separação entre os poderes. Esse é um princípio básico dos regimes democráticos. Separação entre os poderes. Aqui não. É o governo de plantão. Usando sua influência para tentar condenar pela segunda vez o presidente Lula. Eu chamo a atenção disso. De vocês que são jornalistas. Isso aqui não é sério em lugar nenhum do mundo. É um processo absurdo. Por fim, toda a denúncia contra o presidente Lula foi em cima de uma denúncia feita pelo Ministério Público, em cima de corrupção na Petrobras. Eu pergunto aos senhores, surgiu algum fato? Não. Teve um depoimento de Emílio Odebrecht, do seu filho, que diziam que não houve. Então, como eles querem condenar se eles não conseguem apresentar novamente as provas? É um processo igual ao do Triplex. Então, a gente está aqui, pessoal. Primeiro, tendendo esse processo desde o começo como um processo de exceção que a gente está vivendo aqui no país. Mas o recado que a gente quer passar a todos é que muitos brasileiros, não só nós como parlamentares, mas muitos brasileiros que sabem a importância do Lula na história desse país vêm aqui avisar que nós vamos estar com ele em todos os momentos. E um dia, deputado Paulo Pimenta, nós vamos conseguir resgatar essa nossa democracia. A gente está indo por um caminho, pessoal, que a gente não sabe para onde a gente vai. Mas nós vamos resistir nas ruas e vamos lutar pela liberdade do presidente Lula. Lá aqui no Brasil e numa grande campanha internacional, porque os comitês Lula livre do mundo inteiro não param de crescer. Hoje é mais um capítulo de como opera o estado de exceção. Não havia qualquer necessidade, por exemplo, de o presidente Lula ter que se deslocar para prestar depoimento lá na vara. Ele poderia prestar esse depoimento por teleconferência aqui dentro. Mas é a espetacularização do processo penal. Que o réu tem que ser exibido, o réu tem que ser escrachado, o réu tem que ser desmoralizado, o réu tem que ser quebrado ao meio. Só que o presidente Lula ninguém quebra ao meio. Esse processo, como já foi muito bem dito aqui, ele é mais um item de como o populismo penal midiático age. Há uma denúncia, uma denúncia farcéssica, mas que o juiz nem a ela se atém. Como o juiz não consegue adequar os fatos à denúncia, ele inventa, ele vai por um atalho para poder incriminar de qualquer maneira. Assim foi feito com o triplex e, ao que parece, assim vai ser feito por essa juíza que assume o lugar. E é uma coisa impressionante. O juiz Sérgio Moro, se é que nós podemos chamá-lo de juiz, ele considera tudo sua propriedade. O processo é sua propriedade. O presidente Lula é sua propriedade. Então, ele escolhe quem vai ser o juiz que vai substituí-lo na condução do processo. E mais, vocês viram na semana passada, ele deu uma entrevista coletiva na vara. Isso é um absurdo. Ele falando como futuro ministro da Justiça, dando entrevista na sua vara, na vara de juiz. Então, hoje ele é, ao mesmo tempo, juiz e ministro da Justiça. Isso é um absurdo. Internacionalmente, o Brasil caiu verticalmente na escala de respeito do Conselho Internacional. Ninguém acredita no que está acontecendo aqui. Ele é o juiz que condenou e é o juiz que será, se o presidente Lula ainda estiver preso naquele momento. Eu tenho a certeza que nós vamos tirá-lo daqui antes disso. Mas, se isso acontecer, se isso não acontecer, Moro terá sido, ao mesmo tempo, juiz e carcereiro do presidente Lula. Eu acho que ele tem prazeres, né? Ele tem prazer pessoal nisso. Então, esse é o estado de exceção operando a pleno vapor aqui no Brasil. E só um amplo movimento democrático de todas as forças democráticas brasileiras haverá de deter essa enxurrada de desmonte de direitos, de desrespeito a direitos e garantias fundamentais que está acontecendo aqui no Brasil e do qual o presidente Lula é uma vítima. Eu agora vou subir, vou lá conversar com ele sobre esse depoimento. Só um instante, deixa o Pimenta encerrar aqui. Posso perguntar aqui, o senhor que é um dos defensores dele, como é que vai ser essa linha? Como é que o senhor vai orientar ele pra esse depoimento logo mais à tarde? Como é que o senhor está indicando isso pra ele? Não, isso a gente vai conversar aqui, o doutor Cristiano está aqui também, isso nós vamos conversar. Ele deve ser manifestado sobre essa substituição de juiz, inclusive, existe uma expectativa de que ele fale sobre isso? Não, não sei se vai centrar nisso lá. O depoimento é, o Ministério Público e a juíza vão se dirigir ao presidente Lula e vão tomar seu depoimento. Pessoal, olha só, nós estamos encerrando aqui, quero agradecer aqui ao deputado Enio Verde, deputado Leita, deputado Lindbergh. Nós vamos acompanhar pela parte da manhã aqui na vigília, até a hora que o presidente Lula se dirigir lá pra Justiça Federal, depois nós vamos nos encaminhar lá pra Justiça Federal. Não tem prova, não tem crime! E nós queremos chamar todas as pessoas que puderem acompanhar conosco esse depoimento. E lamentar profundamente o silêncio da Procuradora-Geral da República, Raquel Doge, é algo vergonhoso, essa ilegalidade que envolve hoje o juiz Sérgio Moro, na condição de ministro indicado, permanecendo como juiz, afrontando a Constituição Federal, o Código de Ética da Magistratura, a lei orgânica da magistratura, em nenhuma palavra, no Ministério Público Federal, absolutamente em silêncio, acovardado, diante de tamanha ilegalidade, que, infelizmente, depõe contra a história do Ministério Público Federal brasileiro, na figura da sua Procuradora-Geral, doutora Raquel Doge. Logo mais a gente volta aí, pessoal, e vamos permanecer durante todo o dia aqui, Lula livre, Lula livre, até a liberdade do presidente Lula. Lula livre, Lula livre, Lula livre, Lula livre.